Mais uma pra machucar Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeitos, por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes, e por mais que a gente tem A cabeça dá um nó e vai ficar pior se a gente não parar Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar Não fique assim, eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeitos, por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes, e por mais que a gente tente A cabeça dá um nó e vai ficar pior se a gente não parar Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar Não fique assim, eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Tente entender Eu não sou bom em me despedir Eu não sou bom em me despedir Eu não sou bom em me despedir Se eu errei você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Tentas vezes que eu quis um carinho e despedir Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei você também errou Se eu errei você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Tentas vezes que eu quis um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando A convivência está ruim Sei que é mais fácil algo assim Mas toda vez que eu entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro E a atrofia A atrofia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida Como antigamente Despencente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências Pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz O amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que eu entro no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida Como antigamente Despencente Mas sempre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências Pra sociedade Duas verdades Duas verdades Que não se combinam E esse clima faz O amor perder Se é mais um do feria Já sabe que é pra sofrer Já tentei de várias formas nos valorizar Só que ela mesmo deu motivos Pra terminar Não sei qual o remédio pra esse problema Enquanto isso eu vou enchendo a cara nos vasinhos da esquina Tentando superar essa menina Jura Jura eu tento aguentei E agora não dá Vou sair pra curtir Pra me divertir Vou beijar Vou focar em outras bocas Esquecer quem me fez de trouxa Vou sair pra curtir Pra me divertir Pra me divertir Vou beijar Vou focar em outras bocas Esquecer quem me fez de trouxa Vou superar Dessa vez não vou mais voltar Não sei qual o remédio pra esse problema Enquanto isso eu vou enchendo a cara nos vasinhos da esquina Tentando superar essa menina Jura Jura eu tento aguentei E agora não dá Vou sair pra curtir Pra me divertir Vou beijar Vou focar em outras bocas Esquecer quem me fez de trouxa Vou sair pra curtir Pra me divertir Vou beijar Vou focar em outras bocas Esquecer quem me fez de trouxa Vou superar Dessa vez não vou mais voltar Aquele beijo especial pra todos meus fãs clube Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina antes Termina antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Fiz um fake amor 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 Bora gente Mais um repertório atualizado do Ferinha Especialmente pra tocar em todos os paredões Eu sou obcecado meu bem Mais obcecado por tu Mais obcecado por tu Você não me ama meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor 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 Eu sou Eu sou louco Eu sou louco Eu sou louco por você Eu sou louco por você Tu não tem mais opção Fiz um fake amor 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 Foi só pra tu me ver Bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Foi só pra tu me ver feliz Pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Pois vai saber notícia a mim Em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí E no seu WhatsApp Eu não vou te dar um gostinho De não ter notícias minhas Vai curtir cada stories Da minha volta por cima Foi só pra tu me ver bebê Só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Ficou claro pra mim Você me traiu Você faz mal feito Você faz mal feito Você faz mal feito Você faz mal feito Me traiu Eu não vou te bloquear Eu não vou me envolver Mas pensa Mas pensa no rolê Que beija bem Vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade Dá vontade de morder Apertar Levar pra casa Vontade de morder Apertar Levar pra casa Eu não vou te bloquear Repertor atualizado Repertor atualizado do ferinha Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Não, não vou me envolver Não, não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê Que beija bem Faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Me apaixonei Desse seu beijo Vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar Levar pra casa Vontade de morder Apertar Levar pra casa Esse seu beijo Vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar Levar pra casa Vontade de morder Apertar Levar pra casa Esse seu beijo Vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Nunca pensei que você me deixaria desse jeito Sem dormir direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Está presente no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só Seu corpo e meu corpo é seu corpo é seu mundo Você mudou a minha história E agora meu coração me enganou Você mudou a minha história Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história A minha história Diz aí o que você quer de mim Se for todo eu dou mais um pouco Pra ter você de novo aqui Se perder o céu, te dou o universo Só me deixa ficar perto O seu abraço O seu abraço É que você chegou e me enganou Feito um menino, um bobo me deixou E eu não sei o que fazer Sem ter você É que seu beijo É que seu beijo me levou E eu não sei o que fazer Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez Você me fez refém Volta pro seu neném Diz aí o que você quer de mim Se for tudo eu dou mais um pouco Pra ter você Pra ter você de novo aqui Se perder o céu Se perder o céu É que seu beijo É que seu beijo me levou A lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez refém É que seu beijo me levou A lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem E eu não vivo sem Você me fez refém Volta pro seu neném E acabou nos encontrando Foi só te ver Pra todo o meu corpo querer você Assalto, perigo, sem defesa Fui copiador Em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor sem amar me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero Juro em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor sem amar me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero Juro fico Amei Já amei Assim que eu te vi Já amei Assim que eu te vi Amor Amor sem amar me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero Juro fico Juro fico Juro fico Juro fico Juro fico Amei Amei Já amei E assim que eu te vi E assim que eu te vi Amor Amor sem amar me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero Juro fico Juro fico Juro fico Não tem ninguém Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? Juro fico Juro fico Sam Padre Claro que você Juro fico Eột sem Juro fico Juro fico Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Pois ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é? É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Vive uma busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Respeita sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Vive uma busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara E ela é rara Música 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 Música